E a chuva de ontem no litoral deixou estragos em algumas cidades. Vamos então conversar com o repórter Beatriz Pozo Bom, que tem mais detalhes pra gente. Oi Bia, a chuva deu uma trégua por aí hoje? Olá Gisá, olá a todos que nos acompanham. Gisá, a chuva forte deu uma trégua sim, mas o tempo segue chuvoso por aqui. E ontem, no final da tarde, a chuva veio com força, viu? Pra se ter uma ideia, segundo o CIMEPAR, em apenas uma hora e meia, foram registrados 107 milímetros de chuva em Guaratuba, 100 milímetros em Antonina e 74 milímetros de chuva em Matinhos. O assessor de comunicação da Defesa Civil dá mais detalhes pra gente agora sobre a situação das chuvas no litoral. Ontem nós tivemos chuvas fortes no litoral do estado. Alguns locais com mais de 100 milímetros acumulados causaram alagamentos em Matinhos e Guaratuba. Em Matinhos nós tivemos também algumas casas afetadas pelo Vendaval, com a distribuição de lonas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Em Morrentes tivemos inundações, possíveis que atingiram casas, com a necessidade, inclusive, de retirada de um grupo de estrangeiros que estava no município por causa dessa subida do rio, indo para abrigos e também quedas de barreira na Estrada da Graciosa, que nesse momento está interditada. Então, quem precisa se deslocar para o litoral ou do litoral precisa buscar caminhos alternativos nesse momento. A Defesa Civil do Estado continua fazendo o monitoramento e o acompanhamento dessas situações em todo o estado, juntamente com as demais instituições que atuam na Operação Verão e lembramos que a população também pode receber os alertas diretamente no seu celular, por SMS, Telegram, WhatsApp, várias ferramentas que estão disponíveis para receber esses alertas e também lembrar que nessas situações evitem transitar pelas áreas alagadas, busquem caminhos seguros, alternativos, pois podem ter escondos, escondidos nas águas e você vai ficar ilhado. Então, busquem esses caminhos, essas fatas mais seguras e, em caso de emergência, chame a Defesa Civil pelo 99 ou o Corpo de Bomberto pelo 93. A gente continua no litoral acompanhando as ações do governo do estado na Operação Verão Maior Paraná e trazendo toda a cobertura e os detalhes para vocês. Gizá. Obrigada, Bia.